Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e estou muito feliz de estar aqui novamente com você para juntos entregarmos esta semana ao nosso Pai e pedir a Ele que nos acompanhe e que nos proteja em todos os momentos da nossa caminhada. Saiba que quando colocamos nos pés do Senhor os nossos sonhos e as nossas angústias, nós conseguimos a paz de quem confia na providência divina. E assim, deixamos Deus agir de verdade em nossas vidas. E se hoje existe algum problema ou dificuldade que te faz perder o sono, eu te convido a vir comigo para colocar esta sua situação no altar de Deus. E descansar com fé em tuas promessas para nós. Então, já coloque o seu pedido ao Pai e repita deste jeito para profetizar a sua bênção. Deus amado, eu te entrego agora o meu pedido de oração e confio que a tua resposta já está vindo. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir, meu Deus, que coloque as tuas mãos sobre nós e que nos abençoe de todas as formas. Entra, Pai querido, na vida de cada pessoa que me acompanha em oração e faz a tua obra. Diga a ela, Senhor, a mensagem que ela tanto precisa ouvir, fala o teu coração, meu Deus, e responde ao teu clamor. Que neste momento, abençoe os teus caminhos, meu Deus, e abra todas as portas que estão fechadas. Fortalece o cansado, meu Deus, e traga a alegria para o deprimido e tira toda a angústia do teu peito. Traga a solução para o seu problema, meu Deus, e muda a tua história. Tira, restaura os teus projetos, reconstrói os seus sonhos e renova as suas forças. Tira desse deserto, Senhor, que já não tem mais forças para lutar. Estende a tua mão, Senhor, e arranca do fundo do poço aquele que não aguenta mais sofrer. Ó, Pai amado, são tantos irmãos sofrendo sem conhecer a tua luz. Entra agora, meu Pai, com a tua bênção e põe um ponto final neste sofrimento que acaba com tantas lutas e tantas perseguições. Ó, soberano Deus, tu és o nosso consolador. Então, traz o teu consolo, Senhor. Tu és o nosso libertador, meu Pai. Então, nos liberta desse mal. Tu és a nossa fonte de águas vivas. Então, mata a nossa sede de ti. Pois somos dependentes da tua graça sobre nós. E clamamos a ti para que o teu poder seja derramado em nossas vidas. O que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, meu Deus. Para que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã. Que me acompanhe em oração e traga a tua bênção tão desejada. Abençoa a tua família, meu Pai. Abençoa o seu lar. Transborda com a tua abundância os teus celeiros. Entra com a tua provisão. E enche de bênçãos o seu emprego, o seu trabalho, a sua profissão. Traga a tua prosperidade em todos os teus caminhos. Deus, derrama teu pálsamo, Senhor, em cada dor. Leve embora toda a enfermidade. Cura os teus vícios, meu Pai. Estrutura os casamentos em dificuldades. E reconstrói os seus sonhos. E renova a sua fé. Traga, Senhor, a alegria de uma grande conquista. A coragem para seguir em frente. Diante de todos os obstáculos e impedimentos do caminho. A fé destemida para encarar tudo sem desistir. E a determinação de quem tem dentro de si a tua chama sagrada. Que brilha toda a tua luz. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temerei a mão alguma. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos agora em oração. E te pedimos que escute o nosso clamor. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Salmos. No Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Nas nossas orações, o mais importante não é conseguir o que queremos, mas sim realizar o que Deus quer para nós. Devemos nos deleitar no Senhor primeiro, o que significa fazer a tua vontade. E deixar que o Espírito Santo nos guie em oração. Pois assim, coisas poderosas irão acontecer. Vamos então entregar o controle total da nossa vida Aquele que sabe de todas as coisas E descansar em tuas promessas Para se enteleitar-se no Senhor Vamos clamar para Deus Pai amado, em nome de Jesus Nós nos rendemos ao teu poder sobre nós E nos entregamos ao teu dispor Para fazer a tua vontade Precisamos de ti, Senhor Pois somos dependentes da tua graça E do teu amor Abençoa-nos, Pai querido Com a tua abundância Enche os nossos celeiros E transborda o nosso cálice Traga a tua fartura Para a nossa mesa E permita o sucesso Para todos os nossos caminhos Ilumina os nossos passos, Senhor E direciona nossas escolhas Ensina-nos com a tua palavra E manifesta a tua sabedoria em nós Abre todas as portas, meu Pai E restaura os nossos sonhos E restaura os nossos sonhos Restitui tudo o que o inimigo levou Desfaz toda a obra de feitiçaria e de bruxaria Derruba as muralhas Corta os nossos sonhos Abre todas as cadeias da nossa alma Desata com os nós que nos prendem Tira todos os espinhos Afasta as setas venenosas E dados inflamados do mal E extermina de uma vez por todas Com toda a obra das trevas Da nossa vida Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tua, Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu livrarei Coloei e retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai amado Em nome de Jesus Nós entregamos a ti Tudo o que somos E tudo o que temos Que seja feita A tua vontade em nós Que se cumpram todos os teus planos Na nossa vida E que os teus propósitos Possam se realizar em nós Ensina-nos, Senhor Com a tua palavra E nos fortalece Com teu Espírito Santo Para que assim Seja feita a tua obra Aqui na terra É isto que te pedimos, meu Pai E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que a tua luz Brilhe forte Em nossos caminhos E que os teus olhos Não se desviem de nós Glorificado Seja o Deus Todo-Poderoso Que vive E que reina entre nós Amanhã estaremos aqui Se esta for A vontade do Senhor Fique com Deus Amém 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 Amém